Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo. Cara, estamos aqui numa localização bem bacana, cara. Onde pode-se dizer que é a localização mais diferenciada que eu já vi no mapa. Olha só. Bem bacana isso daqui, né cara? Só que aqui, tem uma torre bem bacana aqui que eu vi. Perto do obelisco vermelho. Vocês estão vendo o obelisco vermelho que fica ali do lado. E aqui temos uma torre, cara. Na minha primeira impressão que eu tive, eu achei que poderia se tratar... Deixa eu ver se ele está no passivo. Tá, está no passivo, ele vai ser atacado aí, ele não vai nem sair daí. Na minha opinião, quando eu cheguei aqui, eu achei que poderia se tratar de uma localização de dragões, tá? Pô, metralha, quanto local de dragão tem? Ah, deve ter muito aí, cara. Porque dragão que não falta neste mapa, cara. Eu vou subir aqui. Aqui pra mim, ó, parece um farol. Né? Um farol, alguma coisa do gênero. Então o que que acontece, galera? Eu estou mostrando todas essas localizações pra vocês. Porque pelo menos vocês já ficam mais ou menos cientes onde fica tal lugar, isso, aquilo, outro. Cara, não para de subir mais, não? É, localização boa, galera. Dá uma olhada aqui, a visão que temos deste local. Vou colocar uma centrigãzinha aqui, outra ali, mais uma aqui. Tá ligado? Olha só. Olha a localização. Olha só a visão que nós temos. Então, quer dizer, dá pra colocar centrigã pra tudo quanto é lado aqui, cara. E aqui é o ponto final aqui, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Orbital Come. E dá uma distância boa aqui, só pra vocês verem. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Dá uma olhada. Olha o tamanho dessa torre, velho. Uma torre enorme, tá? Onde basicamente dá pra... Dá pra fazer muita coisa. Eu vou cair que eu estou em modo God, eu acho. Estou, estou em modo God. Imagina se não tivesse, já ia morrer. Então, uma torre bem bacana pra estar fazendo base. Ou até mesmo fazendo defesa. Depois está fazendo a base aí pra baixo. Localização muito zica pra estar fazendo base. Só que aqui, galera, não é só a base. Mas sim, tem metal, tá? Mais ali pra frente tem respawn de giga. E mais ali pra frente temos o obelisco vermelho. Então, quer dizer, temos tudo na mão aqui. E tem o Redwood ali, do lado ali. Que é uma localização bem bacana ali também. Pra estar conseguindo mel, conseguindo outros bichos que estão aí nascendo. Então, galera, vale a pena lembrar, né? Que pode ser que futuramente eles adicionem alguns bichos novos aqui. Alguns dragões. Porque eu acho que... Mano, a cara desse lugar aí é de dragão, cara. Dá uma olhada. Parece as ravinas do dragão, né? Mas, não sei. Posso ser que exista uma caverna aí, alguma coisa. Então, eu estou explorando devagarzinho. Estou tentando mostrar pra vocês o máximo que eu conseguir aqui. Logicamente que tem muito o que mostrar ainda no mapa. Tem muito o que aprender ainda com o mapa. O mapa é gigantesco. Eu não andei nem 10% do mapa. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, não andei nada do mapa, tá? Então, a gente vai aprendendo conforme vai dando. E olha só o barulho. O barulho da floresta Redwood, cara. Barulho calmo, tá ligado? Barulho tranquilo, de passarinho cantando e tal. Só que você não vê um passarinho, tá ligado? Você ouve, mas não vê. Deve ser o fantasma deles, né? Então, já sabe, né? Like favorito. Se inscreva no canal de Metal. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metal Hama. Com mais vídeo pra vocês.